Você já pensou em criar pequenas metas para o seu canal? Se você faz isso, você vai construindo aos poucos as estratégias e vai acompanhando de perto seus resultados. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda e nesse vídeo eu vou te ajudar a criar pequenas metas para o seu canal. A primeira meta é a meta de crescimento. Por exemplo, eu quero ganhar 200 inscritos até o mês que vem. Vamos supor aqui, eu estou no dia 20 de outubro. Então até no dia 20 de novembro eu quero ter ganhado 200 inscritos. Para isso eu vou ter que trabalhar algumas coisas, como a frequência de postagens, a sigla SEO, que eu já expliquei aqui no meu canal, tem aqui na descrição, então corre lá para entender sobre ela. Para aumentar as chances do meu vídeo ser ranqueado bem nas pesquisas, a segunda meta é a meta de conteúdo. Para conseguir a meta anterior eu preciso ter um cronograma de postagem. Então eu vou programar todo o início de mês os vídeos que eu vou postar durante o mês inteiro. A terceira meta é a meta de interação. Vamos por uma meta aí de que eu vá interagir com pelo menos 10 canais ou 10 comentários por dia. Com 10 pessoas diferentes por dia. E a quarta meta é a meta de resultado. Então a gente vai pegar tudo isso daí, juntar e vai fazer com que os nossos vídeos fiquem em primeiro, segundo ou terceiro lugar no ranking dos 10 últimos vídeos postados. Que você consegue achar no desempenho do vídeo mais recente no YouTube Studio. Bora fazer essas metas? Essas metas pequenininhas para ver o crescimento do nosso canal? Só recapitulando a primeira meta. Meta de crescimento. Então, 200 inscritos até no dia 20 de novembro. Meta de conteúdo. Que é programar todos os vídeos no início do mês. A meta de interação. Que é interagir com pelo menos 10 canais ou 10 comentários ou 10 pessoas diferentes todos os dias. E a meta de resultado. Que é deixar nosso vídeo ou em primeiro, segundo ou terceiro no desempenho do vídeo recente no YouTube Studio. E aí, vai fazer isso no seu canal também? Me deixa aqui nos comentários o seu antes, as suas metas e depois vem me contar o resultado. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Compartilha nas redes sociais e até a próxima. Amanda que fez!